Começando a nossa roda da fofoca, falando sobre Jade Picon. Essa menina nasceu com uma estrela, que pode a oposição protestar, bater panela, fazer o que quiser, mas ela tá na novela e ela não começa assim, como uma figurante de luxo. Ela já começa com Humberto Martins, sendo a filha do personagem do Humberto Martins. Vocês já viram uma coisa dessas? E mais do que isso, ela é elogiada pelo Humberto Martins, que é um tremendo de um ator, né, gente? Ele também faz qualquer tipo de papel. De descamisado, como ele já fez, lindo que sempre foi, essa imagem não superou o talento dele, não. Ele é um ator consagrado, vai fazer o papel de pai da Jade Picon. Já saiu aí dizendo no podcast que ela é boa, é isso que ele fala, ela é boa. A gente bateu uma bola, eu contrassenei com a... é boa. Então, poxa, se ele tá falando uma coisa dessa, a gente tem que parar pra prestar atenção. Porque nós vinhamos defendendo aqui, poxa, pintou a chance, pintou o convívio. Deixa ver o que que acontece, vamos ver se ela tem o que mostrar aí. Mas depois ela vai ter, realmente, tirar a DRT, aquelas coisas todas que a gente sabe. Existe esse trâmite, por enquanto, ela tá como convidada muito especial e vai aí fazer a influenciadora que se dá mal, porque se envolve em fake news. E ele é o pai dela e ele já tá elogiando, você quer mais o quê? Começa com os dois pés direito. Adianta o pessoal protestar e falar mal? Não adianta. Mas ela já tá com o provisório, com o DRT provisório. Já tá, a Globo providenciou muita coisa pra ela, abriu o caminho dela. Com o provisório, sim. Agora, ela precisa pegar o definitivo e aí o definitivo você tem que prestar um teste, sei lá, algum tipo de gênero. É, aí ela vai ter, inclusive, essa participação no currículo, né? Já tem uma... é. Não, então, algumas coisas acontecem que a gente não consegue compreender, né? É, é verdade. Mas somos obrigados a entender. Por exemplo, alguns autores já têm os seus artistas preferidos. Chega lá e fala, olha, eu quero Sônia Abrão na minha novela. Não vou, não vou. Se alguém chamou a Jade Picom, a culpa não é dela de ter sido escalada. Alguém foi lá e falou, olha, eu quero Jade Picom. Não interessa as circunstâncias, motivos, razões, eu quero a Jade Picom. Ela não está tirando o lugar de ninguém. Não, ela foi convidada. Ela foi convidada porque querem a Jade. Aí fala assim, ah, poxa vida, mas tinha tanta gente bacana pra chamar. O pessoal falando do DG. Do DG. Mas, gente, se a personagem é uma mulher, como é que vai chamar o DG? Se o perfil da personagem é a Jade. Então, eu acho que ela não está tirando o lugar de ninguém. Tanto que o DG não está fazendo trabalho... Não, ela foi chamada, ela não foi lá se oferecer. Fazendo locução pro streaming da Globo. Então, tudo sim, todo mundo arruma, né? O seu tempo e a sorte dela. Ele já está escalado pra alguma série. Tem alguma coisa também. Por aí também, o DG já está escalado. Já, já a gente ouve a opinião do Thiago e do Felipe também.